Como comprar na Amazon da Itália de maneira rápido, fácil e objetivo? Vou te falar como que você coloca seu cartão de crédito, qual cartão que aceita, como que você define um produto que entrega ou não entrega aqui no Brasil, como que você vai converter a moeda por real para você saber quanto você está gastando. Vou te falar muitas dicas aqui que certamente vão te surpreender para você comprar produtos que só tem lá na Amazon da Itália, né? Ou se não, você também pode comprar produtos mais barato, mas você tem que pesquisar. Lembrando, eu vou deixar todos os dois links na descrição, porque o site da Amazon da Itália não é o mesmo da Amazon do Brasil. Não confunda isso, é outro site, não tem nada a ver. Então vou deixar o primeiro link com a Amazon da Itália e o segundo link com a Amazon do Brasil, porque se você ficar na dúvida, vai de Brasil, que está garantido. Não ficou na dúvida, vamos de Itália mesmo, meu querido. Bora lá! Vamos clicar no primeiro link da descrição, mas deixa o like e se inscreva no canal antes, aproveita antes de você clicar, já passa ali do lado, deixa o like, se inscreva, dá aquela força, beleza? Você vai clicar, vai cair nessa página aqui, beleza? Da Amazon, da Itália, está vendo? Amazon.it, Itália, beleza? Você vai escrever o nome do produto ali. Como a gente não fala italiano, se você fala, beleza, pula essa etapa. Mas se você não fala, você vai clicar aqui no navegador seu e vai escrever tradutor de português para Itália. Está em francês aqui, né? Italiano. Italiano, beleza? Vamos clicar. A gente vai escrever um produto, vamos colocar um exemplo celular. Beleza? Ah, olha como que é bem parecido, celular. Então vamos copiar. Então em italiano a gente fala celular, entendeu? Então a gente volta no site e vamos colocar aqui na pesquisa. Celular, ok? Vamos dar ok. Olha lá, já apareceu alguns aparelhos legais aqui. Olha esse aqui que bonito, esse amarelo aqui. Tem vários aparelhos aqui, interessante. Vamos pegar aqui, deixa eu ver esse aqui. Está barato, parece. 87 euros. Xiaomi. Me fala aí, está barato ou não esse Xiaomi? Não sei o preço dele, quanto que ele está no mercado. Você vai clicar. Depois que você clicou, você tem que observar se ele entrega no Brasil. A primeira coisa. Olha aqui. Está vendo essa parte aqui? Eu, tu, indiziza, nem sei ler. Brasile. Esse de azul aqui, está vendo? Não vou nem... Nossa, difícil demais de ler. Está aí. Quando tiver escrito isso aqui, ok galera? É porque entrega no Brasil. Tem esse símbolo de localização. Tem esse escrito de azul aqui, entrega no Brasil. Então, você pode comprar esse produto. Se não tiver escrito, não compra, porque não vai entregar. Eu acho que eles nem vão autorizar. Eu estou te explicando. Beleza? Acima disso, está escrito assim, consegna, consegna, 30,34. Esse é o valor do frete, ok galera? Então, essa parte aqui é o valor do frete. Então, você já calcula isso, já anota aí no produto que você quer. O valor do frete, você tem que somar. E o período de entrega? 21 de março. Então, é março. Então, nessa data que eu estou vendo, estou fazendo o vídeo. Até o dia 3 de abril. Abril. Entendeu galera? Aqui é bem parecido com o nosso idioma, então deu para entender. Se você ficar na dúvida, você traduz. Então, o período de entrega é isso. Esse produto está com 27% de desconto nessa data. Saindo a 87,96 euros. Vamos colocar 88 euros. Vamos arredondar, para ficar mais fácil na conta. A gente vai somar isso aqui, né galera? Com o valor do frete. Então, 87 mais 30. Vamos arredondar também. Então, vai dar 80, 110, 108. Né galera? 118, na verdade. Vai 20, né? Para cima. 100, 118. Beleza galera? Vamos voltar agora no Google. Vamos digitar aqui. Converter Europa Real. Ou Euro, hoje. Vamos colocar aqui. O valor do produto. Deixa eu apagar esse aqui que eu já tinha escrevido. 118. Dá. R$ 661. Então, o preço desse Xiaomi, R$ 681. É barato ou caro? Não sei. Eu não sei o preço desse Xiaomi, mas vocês pesquisam e me colocam no comentário. R$ 600 e pouco. Você vai calcular também uma pequena taxa do cartão de crédito. Porque todo cartão de crédito que você cadastra internacional, já vou adiantar para você, Você só aceita cartão internacional. Tá aqui ó. Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aqui escrito internacional? Não importa o cartão não. Vai ter que ser internacional. Eles te cobram uma taxinha. Ok? Bem pouquinho. Então, você deixa sempre de quenhar mais. Eles te cobram uma pequena taxinha. Porque você está transacionando entre países. Aí você vai comprar o seu produto lá e ele vai chegar na sua casa. Você vai clicar nesse botão amarelo aqui. Ok? Vai colocar seus dados de endereço, nome. Não tem por que eu mostrar porque. Vou ter que borrar a tela que são os meus dados. Você vai colocar o seu e o produto vai chegar para você. Então, primeira coisa. Cartão internacional. Conferir se o produto entrega no Brasil. Olhar o frete. Olhar o preço do valor do produto. Converter para ver se vale a pena. Aí você solicita. Ok? Vai ter a garantia da Amazon. E vale muito a pena. Questão de taxação. Você olha o preço. Ou clica na internet. Taxação da Itália. Aí você vê o valor mínimo. O máximo que você pode estar comprando. Passando esse valor, você tem a chance de ser taxado. Se o produto que você está comprando é muito barato. Você não sai do prejuízo mesmo sendo taxado. É muito raro, galera, ser taxado. Mas você já se prepara. Porque, pensa assim. Tem a chance. Se for taxado, eu saio no lucro. Então, compra. Ah, Ricardo. Se eu for taxado, vai sair ruim. Então, é um caso a se pensar. Ok? E se for abaixo do valor, por exemplo, dos Estados Unidos. Abaixo de 50 dólares. Eles não te taxam. Então, fica essa observação. Se vai comprar um produto barato. Talvez compensa mais ainda. Só que você tem que calcular o frete. Porque o frete também é um valor relevante aqui. E você? Já comprou na Amazon da Itália? Já comprou algum produto italiano? Coloca aí embaixo nos comentários. Eu gostaria de saber o melhor comentário que eu vou fixar no topo. Até a próxima. Ok? E aí E aí E aí